Uma carreta está estacionada na Praça dos Pioneiros, que fica na região central de Governador Vadares. Mas calma que é coisa boa, né? É para prestar exames gratuitos à população. Miguel Brás e Flávio Mota estão ao vivo no local e vão conversar com uma das organizadoras da iniciativa. Ô Miguel, quando fala que é 0800 eu já quero é fazer logo exame. Mas isso aí eu já vi aí, balões rosas? Deve ser o outubro rosa, né Miguel? Com certeza, Nico, o outubro rosa também está envolvido nesta campanha. E olha só, a carreta circula aqui na nossa região desde julho e ficará disponível até amanhã. A gente vai conversar com a Flávia Linhares, gerente assistencial de um hospital aqui de Governador Vadares. Flávia, boa tarde para você, seja bem-vinda ao Balanço Geral. Fala um pouquinho para a gente qual o objetivo desta carreta Luz para a Vida aqui na nossa região. Boa tarde, o objetivo desta carreta Luz para a Vida na nossa região é um projeto para diminuir a fila de espera dos postos de saúde e uma detecção precoce das patologias dos pacientes. Quais são os atendimentos que ocorrem por aqui? Hoje estamos atendendo oftalmologia, cardiologia e mamografia. É importante dizer também, né, que após os atendimentos aqui, qual o procedimento que vocês fazem com as pessoas? Tem um encaminhamento? Como funciona? Sim, após o atendimento o paciente é referenciado para o posto de saúde da sua região. E quem tiver o interesse nos atendimentos, o que deve fazer? Como fazer? Os que tiver interesse no atendimento deverá procurar o seu posto de saúde, que é de lá que é referenciado o atendimento para a carreta da saúde. Outra coisa também, fica até amanhã, qual o horário? Ficamos amanhã até as 17 horas e o nosso objetivo é passar por aqui mil pessoas. Ok, fala para a gente também, né, começou em julho, vai até amanhã. Há alguma programação para outras cidades da nossa região? Como que vai ser? Sim, há programação para outros bairros da nossa cidade. Já passamos por cinco bairros, então tem mais programação para mais dois bairros até o final do ano. Importante salientar também que estamos aí no último dia do mês de outubro, tem o movimento Outubro Rosa, faz parte também desta ação, né, Flávia? Sim, faz parte sim por causa da mamografia. No dia 19 de outubro foi comemorado o Dia Mundial do Câncer de Mama, um dos cânceres que mais mata as mulheres. E qual a mensagem, o recado que você deixa para a população de governador Valadares para procurar os atendimentos? Se cuida, né, e precisando, procura o posto de saúde para poder ter uma qualidade melhor de vida. Muito bem, Flávia, muito obrigado pela sua participação conosco aqui pelo Balanço Geral. O recado está dado, Nico, então a carreta ficará aqui na Praça dos Pioneiros, na região central de Valadares, até amanhã, sexta-feira, até às cinco da tarde. Qualquer dúvida, pode vir e procurar porque haverá uma equipe disponível para quaisquer esclarecimentos. Eu volto com você, Nico. Obrigado, Miguel, obrigado a nossa entrevistada, né, o cuidado com a saúde, né, é gratuitamente o exame, né. Vai lá, vai lá, submete, faz entrevista, conversa. Obrigado, Miguel, um abraço a todos aí. Bom trabalho, né, último dia de outubro, outubro rosa, mas os cuidados permanecem, né, gente, permanecem.